Tô aqui pra falar que eu fiz a skin do irmãozinho do Miguel e Vitor, PSRP, eu fiz a skin dele, tá? Eu fiz a skin dele, tá? Ele pediu pra mim fazer, eu fiz aqui, ele vai participar das séries, como o nosso... Eu não sei, velho. Vamos mostrar assim... Irmão, né? Irmão pequeno. E aí, ele vai participar das séries que ele vai ser irmão dele, né? Do Miguel e Vitor, PSRP. Eu gosto mais de falar... Eu gosto mais de falar Miguel e Vitor, PSRP, porque tem dois Miguel. Existe esse Miguel aqui, ó. Que é esse Miguel aqui. Esse daqui, ó. Esse Miguel aqui. E existe outro, que é esse daqui que eu fiz, cara. Aí, mano... É assim não dá, né? Por isso que eu falo diferente. É porque eles têm os mesmos nomes. Aí, é assim não dá. Mas ele vai participar da série com o meu irmão, do Miguel e Vitor. PSRP nas minhas séries de PSRP, tá? Só pra falar isso mesmo. E tá aqui a skin do seu irmão, tá, cara? E aí, vamos lá. E aí, vamos lá.